Leilões da Expo Agro confirmam expectativa de crescimento em negócios da exposição. Os leilões da raça Nelore e da Expo Agro Alagoas foram sucesso em negócios. A vigésima edição do remate realizado pelos irmãos Barros Correia na Fazenda Recanto registrou recorde de comercialização com faturamento de 3 milhões e 700 mil reais. O leilão Barros Correia se tornou uma tradição no Nordeste e até no Brasil e nós ficamos muito felizes de, a cada ano, poder fazer um leilão com um gado melhor, com a presença de público representativa, tanto no presencial como assistindo pelos canais que a gente disponibiliza. E esse ano especial nos 20 anos é um reconhecimento de todos que já viram o gado, que realmente o gado está especial. Animais produtivos, muito bem apresentados, porque eles têm que apresentar toda a sua performance. Um volume maior, é o maior leilão em termos de volume de venda em número de animais aqui do estado. E foi maravilhosamente bom, porque muita venda para fora do estado também, que é a nossa pecuária, a nossa seleção, ela também tem muitos clientes fora do estado. Bahia, Sergipe, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Maranhão, Pará, Tocantins. Vendeu muito, vendemos um touro, 50% do touro, cotizamos o touro, e foi adquirido a metade desse touro pela maior central de disseminação do mundo, que é a alta genética. Então, o leilão foi coroado de sucesso. No Parque da Pecuária, o leilão Nelore Positivo mostrou toda a qualidade genética da raça e faturou mais de 1 milhão e 600 mil reais. Não tenho dúvida, isso é a prova que a pecuária, não só esse ano, como desde o ano passado, vem aquecida, mesmo com todos os entrados que vêm acontecendo, mas o agronegócio vem se superando. A nossa palavra que se resume é gratidão. Gratidão a Deus, gratidão aos amigos. E é isso, a nossa pecuária é maravilhosa e só nos estimula a continuar com a nossa perseverança. O presidente da ACA, Domício Silva, explica que o faturamento dos eventos que fazem parte do calendário da Expo Agro já soma mais de 11 milhões de reais. Então é muito bom isso para a Expo Agro. A Expo Agro, a gente tem falado sempre, tem essa característica de um evento comercial muito forte, uma exposição muito forte, com muitos animais. Então é muito bom ver uma Expo Agro com tanta força, com tanta participação de criadores, todo o Nordeste e com grandes eventos. Esse setor tem dado muita contribuição para o Estado, né? São cadeias produtivas importantes, que geram muito emprego, muita renda, né? Estamos na cadeia produtiva da carne, aqui do gado Nelore, dos ovinos, dos equinos também participando. A cadeia produtiva do leite, que é uma das mais importantes geradoras de emprego e renda aqui no Estado, principalmente numa região de Agré, Sertão. E tudo isso está aqui dentro da Expo Agro. E aí, gostou do vídeo? Curta, comente e compartilhe. E para ficar por dentro de mais novidades, siga o Alagoas Ural no Facebook e no Instagram. Até mais!